Jefferson Praia Bezerra nasceu em Manaus, é formado em engenharia agronômica e em economia pela Universidade Federal do Amazonas. Foi professor das redes pública e particular de ensino. Iniciou na vida política no movimento estudantil. Foi vereador de Manaus e secretário municipal do trabalho, emprego e renda. Primeiro suplente do senador Jefferson Pérez no mandato que começou em 2003, assumiu a vaga em 3 de junho de 2008. Depois da morte do senador, assumiu essa vaga no Senado. Como vai, candidato? Tudo bem? Bom dia, Roberto, Elisângela, telespectadores aqui da TV Acrítica. É um prazer estar aqui com vocês para conversarmos sobre o que vocês acharam importante dentro desse contexto da eleição. E é claro, de eu estar me propondo a continuar um trabalho, como você falou muito bem, de suceder o senador Jefferson Pérez. Então, na verdade, eu coloco meu nome para a população julgar. Esses dois anos que estamos lá, o que o Jefferson Pérez fez? Acredito que esse é um momento importante em que a população pode perceber o que fizemos em dois anos e alguém que ninguém esperava ser senador. Ninguém esperava que o nosso saudoso Jefferson Pérez partisse. Portanto, Roberto, Elisângela e telespectadores, eu estou aí nessa missão, considero uma missão importante, que é a de representar o povo do Estado do Amazonas. Pois é, senador. Então, como a gente acabou de falar, é realmente uma sucessão do trabalho do Jefferson Pérez, o que o senhor tem feito no Senado, ou seja, é uma continuidade dos ideais que ele tinha, das ideias que ele pretendia colocar em prática, até que ponto o senhor é, de fato, um sucessor do grande político que foi Jefferson Pérez? Eu acredito que a minha contribuição tem sido dentro do congresso de valores e princípios. que você já traz isso, Roberto, de casa, você já traz da tua família. Então, você, em ser uma pessoa que trabalha dentro de um contexto ético, da tua honestidade, de ter o interesse pela população, de ser o que muitos chamam de homem de bem. Por exemplo, o senador Jefferson Pérez era um homem de bem. Por que ele era um homem de bem? Porque ele se interessava pelas pessoas, em ajudar as pessoas, estudava a Amazônia, estudava o estado do Amazonas, amava a cidade de Manaus. E eu já, é claro, pela minha formação, eu já vinha, e você, é claro que você se molda um pouco, muito embora você não é a mesma pessoa, nós somos pessoas diferentes. Nós podemos ter comportamentos iguais, eu, você, a Elisângela e qualquer ser humano. Por exemplo, na minha avaliação, Jefferson Pérez foi o único. Jefferson Pérez foi o nosso Pelé na política. Ninguém, veja bem o que eu estou afirmando, ninguém no estado do Amazonas sucederia Jefferson Pérez no mesmo nível que ele. Porque ele foi o único, ele era uma pessoa fantástica, foi um dos, para mim, o maior político desse estado. Por que? Além de todos os valores e princípios que ele tinha, foi uma pessoa inteligentíssima. Defendeu o estado do Amazonas como ninguém defendeu lá no Senado, ou com raríssimas exceções. Nós tivemos bons representantes no Senado, mas muito respeitados. Tanto que quando eu cheguei no Senado, todo mundo ficou. Quem é esse suplente do Jefferson Pérez? E aí veio a minha responsabilidade. Veja bem, você tem a partida do Senador e entra o Jefferson Pérez. Como é que é o Jefferson Pérez? Dentro do contexto do conteúdo que ele tem em relação ao nosso país, à nossa Amazônia. Percebi, Roberto Elisângela, que dentro do contexto da Amazônia, nós precisávamos aprofundar o debate. Dentro do contexto de defender os interesses nossos do estado do Amazonas, da Zona Franca, por exemplo, nós precisávamos esclarecer mais sobre Zona Franca de Manaus. Tanto que hoje, perceba o que eu estou dizendo, ninguém tira o modelo Zona Franca de Manaus da gente. Tu sabes por quê? Porque o modelo Zona Franca representa a preservação e a conservação ambiental. E a preservação e a conservação ambiental garante o modelo Zona Franca. Olha que coisa interessante. Então, não pode tirar, porque senão você vai ter o povo aqui indo na direção dos recursos naturais. E tem que manter os recursos naturais preservados e conservados. E por isso temos que manter os incentivos. Por essa razão, Roberto Elisângela e telespectadores, apresentei um projeto por mais 40 anos para o modelo Zona Franca de Manaus. Por que 40 anos? Nós temos 43 anos, mas na minha avaliação, e isso eu falo aqui, que eu acredito que o que temos que fazer, as tarefas de casa, de casa, Roberto Elisângela, nós temos que falar aqui. Nós precisamos consolidar esse modelo. Eu não posso mais, depois dos 40 anos que vou lutar, se o povo me colocar de volta no Senado para termos mais 40 anos, para consolidar esse modelo, é inadmissível depois chegarmos lá choromingando, como dizia o senador Jefferson Pérez. Ah, mais incentivos, mais incentivos. Nós teremos sim os incentivos, mas nós temos que fazer o nosso trabalho de casa, consolidar esse modelo, por exemplo, fortalecendo as cadeias produtivas, melhorando a nossa infraestrutura, Roberto. E Elisângela, o que é isso? Por exemplo, termos um aeroporto adequado, termos as nossas estradas adequadas, isso significa também, é claro, que o povo quer o asfaltamento da BR-319, porque ela vai ajudar o nosso polo industrial. Significa termos portos adequados, termos um porto para atender as demandas do polo industrial de Manaus. E é claro que significa ainda muito mais, sabe o quê? Fortalecer as outras alternativas econômicas.